E você toma esse suco. Eu acabei de fazer o meu. Eu vou tomar porque dizem que é muito bom. Glória a Deus! Glória a Deus! Que suco e delícia! Tá acabando o meu já. É bom, gente. Bom demais. Pode tomar aqui algum. Eu recomendo. Eu não cuento mais. Eu não cuento mais. Jesus Tomara que traga alguma coisa boa Porque, oh meu Deus do céu O que eu fiz na minha vida? É isso aí, gente Eu recomendo Pode tomar que o trem é bom, viu? Excelente